O presidente da Síria, Bashar al-Assad, declarou neste domingo, em seu primeiro discurso desde janeiro, que está determinado a continuar lutando contra as revoltas que ameaçam seu regime há quase 15 meses. Ele ainda denunciou a existência de uma guerra contra seu país, que seria, segundo ele, promovida do exterior. Diante do novo parlamento sírio, Assad acusou de bárbaros os autores do massacre de Hula, região central da Síria, que deixou no dia 25 de maio 108 mortos, dentre eles 49 crianças. Tanto a rebelião quanto o regime sírio rejeitam a responsabilidade pela matança. Por que o governo ou seus aliados realizariam atos como este antes da visita de Kofi Annan para frustrar o plano de paz? Sabemos quem quer arruinar o plano de Annan. Por que a Síria ou seus aliados iriam querer provocar mais hostilidade no Conselho de Segurança, que já está dominado por posições Oxis? Não tem a menor lógica. O discurso de mais de uma hora foi realizado em um momento em que se multiplicam os pedidos internacionais por um fim à violência na Síria. Neste domingo, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, fez um apelo por um diálogo maior sobre a crise síria após um encontro da Organização Islâmica para a Cooperação na Arábia Saudita. Ban pediu ainda que o Conselho de Segurança das Nações Unidas considerasse a solicitação da Liga Árabe por uma presença maior da ONU na Síria. Mais de 13.400 pessoas já foram mortas nos últimos 15 meses, a maioria civis vítimas da repressão, segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos.